Gente, tô vindo aqui no atacadão, atacadão vem aqui, ó, aquilo ali, ó, dia a dia, aí vou comprar só umas coisinhas básicas que tá faltando, sabe? Aí eu mostro pra vocês, tem coisa de casa também. Tchau. 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 Se tá tendo música aqui, aí eu não tô gravando com áudio, tá? Aquela parte lá. Tchau. 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 Essa aí, olha se tava um menino, era vinte e oito. Tchau, tchau. Gente, eu tava comentando aqui que pobre não pode mais comer ovo, tá? Olha o valor do ovo aqui. Olha só, trinta ovos por esse valor aqui, ó. Tá? Vai comer ovo pra tu ver. Olha, gente, meus cafés. Oito, nove, nove, tá? O grande e tem um refil também, cinco reais. Comprichas, besteirinha, só reposição, gente. Guarda a nota aí que é pra eu mostrar pro pessoal quanto é que deu. Gente, acabei de chegar em casa, vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou. Foi só as besteirinhas e qual foi o valor, tá bom? Minha gente, conseguimos achar um frango, tá? De dezenove e quarenta e oito. Conseguimos achar também uma carne de porco de doze e sessenta e nove. Que é quase um quilo. E aqui é dois quilos e pouco. Aí pegamos dois feijão, que tava sete e alguma coisa. Esse repolho aqui, ó, deu dois cinquenta e oito. Três cebolas, quatro, né? E o preço da cebola, aqui, ó, dois e dezenove e doze. Dois reais e doze. A batata deu dois cinquenta e nove. Esse sucinho aqui, ó, flash. A gente pegou quinze, porque isso aí é cinquenta centavos, tá? Aí um absorvente, um óleo. Esse café aqui, pra mim provar, tá? Minha sogra usa dele. Mas aí a gente vai provar aqui em casa. Vê se acostuma, né? Esse aqui deu três e quarenta e um. A manteiga tava treze reais, né, amor? Treze reais. E um macarrão que tava três e pouco. Aí, deixa eu mostrar aqui o total. Da nossas compras. Deu cento e trinta reais. Tá vendo aqui, ó? Dezenove em... Pera aí, que eu não tô mostrando pra vocês, não, gente. Dezenove em itens, cento e trinta reais. Essas cápsulas aqui, ó, da cafeteira, foi separado. Aí só as cápsulas e um salgadinho que a Eduarda pegou. Eu esqueço. Deu esse valor aqui, ó. Sessenta e nove e cinquenta e um. Então, somando tudo, praticamente duzentos reais, né? Então, foi essas aqui, ó. As coisas que a gente comprou hoje. Gente, vocês... Mete o like. Fala aí nos comentários se vocês gostou de vídeo assim. Gosta, né? Aliás... Que aí eu faço mais quando eu for lá na tacadão, nos mercados. Esses lugares aí da vida. Tá bom? Beijo da cima. Tchau. Tchau.